E aqui pessoal, mostrando um pouco aqui da região, né? O lugar galíssimo que a gente tá visitando hoje. A minha voz pode sair baixa por causa do barulho da água, mas é incrível assim, viu? Eu imagino aqui que no tempo da chuva o volume de água aqui é imenso, imenso mesmo. Pode ver que a correnteza vai até lá embaixo, ó. Eu vou mostrar a imagem pra vocês de outro ângulo, acompanha o vídeo aí. Aqui pessoal, mostrando que o outro ângulo tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá sobretudo. Que lindo, esse espetáculo. Aqui no tempo das águas, né? Tempo das chuvas, o volume de água aqui é bem, bem grande. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.